Oh, vem Espírito Santo, quero mergulhar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, oh Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Doce, doce Espírito Santo Fazei também de mim morada do Senhor Como um sacrário vivo levando amor revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor Se eu conhecer por nada eu trocarei Se eu conhecer por nada eu trocarei Amigo Espírito Santo, Divino Espírito Santo, Senhor Espírito Santo Nesse décimo oitavo dia Vem nos dar a graça da sabedoria A sabedoria de experimentar essa graça de ser templo de Deus Porque a sabedoria, Espírito Santo, nos faz identificar o que de verdade somos Se o Senhor nos dá sabedoria Vamos ser curados do problema da autoestima baixa que tantas pessoas têm Porque se eu sei quem eu sou Eu sei que eu sou o sacrário vivo levando amor A sabedoria não tem só a ver com o saber no intelecto Mas também o saber na alma Do sabor, do experimentar Então é bonito ter essa experiência Por mais que você escute uma palavra triste Mas quando você sabe quem você é Quando você sabe o que fazer Quando você sabe para onde você está indo De onde você veio, para onde você vai Tudo fica diferente Vem Espírito Santo nos dar sabedoria Saber quem eu sou Sou filho de Deus Sou templo de Deus Sou sacrário vivo do Senhor Vem Espírito Santo Me trazer este convencimento A sabedoria é dom de santificação Então vem me dar sabedoria no trato das coisas Se eu sei quem eu sou Fica fácil saber o que fazer Se eu sei quem eu sou E sei o que tenho que fazer Sei para onde vou Sei onde estou Sei aquilo que Deus quer que eu faça Então vem me dar Enche-me de sabedoria Como eu disse Não só o saber do intelecto Mas o saber na alma A sabedoria do coração Que não me deixa ser enganado Espírito Santo Enche-me de sabedoria Eu te peço neste momento Vem inundar nosso coração De sabedoria Nós precisamos O discernimento nos dá a saber o que fazer Mas a sabedoria nos dá a saber como fazer Então vem Espírito Santo Dá-nos sabedoria Unja nosso coração E inunda-nos com o saber de Deus Porque eu mesmo humanamente Muitas vezes não sei Não sei o que faço Não sei para onde vou Não sei o que é melhor Mas dá-nos a sabedoria do alto Para que com sabedoria Eu continuo levando o amor Eu continuo sendo o sacrário vivo Levando Deus comigo Vem Espírito Santo Preciso tanto do teu poder Juntos vamos clamar isso Como o sacrário vivo Cheio de Deus e de sabedoria Como o sacrário vivo Levando amor Revelando Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Sabedoria Se eu conhecer Por nada eu trocarei Se eu conhecer Por nada eu trocarei Se eu conhecer Por nada eu trocarei Que o Espírito Santo Te unja e te dê sabedoria Reveste tua vida, tua mente Teus pensamentos do saber de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá